Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer esteve reunido hoje em São Paulo com mais de 200 empresários para discutir políticas públicas para incentivar a inovação tecnológica. Na reunião, Temer destacou a repercussão internacional da retomada do crescimento do país, a queda da inflação e a geração de empregos. A inovação das empresas e as políticas públicas de apoio a essa prática foram debatidas na reunião do Comitê de Líderes da Mobilização Empresarial pela Inovação. Ao lado de integrantes do governo, como o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, e a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos, o presidente Michel Temer participou do encontro, que reuniu mais de 200 empresários e executivos das maiores empresas do país. O presidente Michel Temer afirmou que o apoio à inovação das empresas é fundamental e também reafirmou a importância das medidas apresentadas pelo governo, algumas já em vigor, como o limite dos gastos públicos para a retomada da confiança e do crescimento econômico do país. E fez questão de destacar a disposição dele para o diálogo e o papel do Congresso Nacional nos avanços já realizados. Nós estabelecemos o diálogo como palavra-chave do nosso governo. E foi precisamente o diálogo com o Congresso Nacional que nos permitiu aprovar mais de 56 medidas, já a esta altura catalogadas e divulgadas pelo governo. Segundo o presidente, os bons resultados do governo já são sentidos, como a queda da inflação, redução dos juros e a volta da geração de empregos. Caiu de 10,7 para, no fim do ano, 6,29, hoje está em 5,2. E a projeção é que ao final do ano nós estaremos abaixo de 4, quando o centro da meta é 4,5. Isto num tempo curtíssimo. A Selic vem caindo, os juros estão começando a cair e vão cair. 35.500 pessoas retomaram a dignidade das suas vidas. Ainda faltam milhões, milhões, que nós temos que trabalhar para cobrirmos da melhor maneira. Conquistas reconhecidas pela imprensa internacional, como mostra uma das mais importantes publicações sobre economia do mundo, a revista The Economist, que na última edição incluiu o Brasil no ranking de países que estão avançando. O futuro do Brasil depende disso, depende da inovação, depende das reformas, mas depende particularmente da retomada do otimismo, depende especialmente de páginas como esta, que coloca o Brasil como quem está subindo. A poupança é considerada o investimento mais seguro e tradicional entre os brasileiros. E a valorização acima dos índices de inflação nos últimos nove meses é um atrativo a mais para quem quer aplicar. Por diferentes motivos, muitos brasileiros não conseguem guardar dinheiro no final do mês. É muito importante ter uma poupança, né? Só que agora não está dando para guardar. Outros mais prevenidos sempre têm uma reserva na poupança. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Hoje está muito difícil as coisas e é bom ter uma cotinha guardada. Amanda tem 20 anos. É estudante universitária e está no grupo daqueles que guardam mais do que gastam. Apesar de jovem, já se preocupa com o futuro e investe na poupança. Minha mãe, assim, ela sempre teve o hábito de querer economizar, independente de gastar, mas também ter uma consciência para economizar. Me despertou a vontade de querer, de certa forma, poder juntar um pouco de algo que seja meu, podendo ter a consciência de que ou vai me ajudar ou vai me socorrer, ou vai servir também para, de repente, adquirir algum bem e fazer algum investimento. Para quem tem o hábito de aplicar o dinheiro, o investimento mais seguro e tradicional dos brasileiros tem mostrado resultados positivos. Em fevereiro, a poupança rendeu mais que a inflação. No acumulado de 12 meses, foi o melhor resultado desde novembro de 2007. Isso significa que quem guardou as economias na poupança viu o poder de compra aumentar. A poupança, no mês de fevereiro de 2017, registrou valorização de 0,59%, ou 0,26%, descontada a inflação medida pelo IPCA. O ganho acumulado nos nove meses, de junho de 2016 até fevereiro de 2017, é de 6,2%. A sequência de nove meses positivos, descontada a inflação, não era registrada desde março de 2012. Reservar uma parte da renda e aplicar em poupança é fundamental para gerar tranquilidade na manutenção do padrão de consumo da família no longo do tempo. A poupança é uma alternativa boa de investimento, uma alternativa, além de segura, ela não cobre imposto de renda e também tem uma rentabilidade positiva. As reclamações dos consumidores registradas pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, tiveram queda de 18% no mês de fevereiro. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o repórter Ney Pereira, que tem as informações. Olá, Ney, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Roberto, boa tarde a todos. No mês de fevereiro, a Anatel registrou 270 mil reclamações, volume 18% inferior ao registrado em janeiro e 22% abaixo do registrado em fevereiro de 2016. Segundo a agência, o feriado de carnaval no mês passado impactou no resultado. O maior problema apontado pelos usuários foi a cobrança de serviço de telefonia celular pós-pago, com 51% das reclamações. Em seguida, vem as cobranças de tarifas de telefone pré-pago. Para fazer qualquer reclamação, o usuário pode ligar de graça para o telefone 1331. Roberto? Está certo, Ney. Obrigado pelas informações. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às seis da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Música